Gente, eu, a Duda e o John vamos brindar Porque a gente está tomando um vinho O John pegou a xícara de chá Eu peguei a xícara de café E a Duda é mais fina Pegou uma taça de plástico Ela não faz nem barulho da Duda Vida longa e morte súbita a todos Achei O vestidinho que eu dei de presente de aniversário para a Duda Olha isso Ela me deu um short Eu trouxe esse short que eu uso ele até hoje E hoje o vestidinho vira corpo Vira para trás Gente, olha que perfeito Duda, você sabia que o amor é como um peido? Como um peido? É Não, por quê? Porque se você forçar, provavelmente é bosta Não mentiu É uma puta metáfora real, meu Não é? Se forçou, não dá Se forçou Se forçou Não é peido Não é peido Não insista Não insista que vai ser bosta Vista, cara Vista, cara Não é peido Ou seja, cê tem que ser bosta Não é peido Último tarô com Duda Os bichos tudo aqui Como é que começa? Vamos lá, que não atrapalha em nada Gente, a primeira carta que saiu pra mim é o conselho E olha que lindo o que ela fala Eu sou absolutamente merecedora de todas as coisas boas que vêm no meu caminho agora E a partir de hoje, as recebo com amor e gratidão Ai gente, já fiquei emocionada E a gente estava falando sobre isso no café da manhã Exato Sobre não se sentir merecedora, sobre tantas coisas incríveis que tem acontecido E ai a gente estava batendo nessa tecla De que sim, você é merecedora Não importa de onde você veio Você é merecedora e digno das coisas incríveis que a vida tem pra te proporcionar E se você não está pronta Esse processo vai te auxiliar a você se tornar quem você precisa ser Gente, pra quem está chegando novo aí no canal Deixa eu apresentar Esse é meu irmão Antônio Fala oi Antônio Oi, tudo bem? Aqui está ótimo, um lindo dia Começou bacana mesmo O Antônio é o querido aí dos seguidores, né Antônio? Eu tenho com todo esse pique chique É, o povo é apaixonado por ele Com tudo Assim como eu, olha lá que belezinha Gente, rapou o cabelo Johnny rapou E daí quando eu chego aqui, que eu morro pro outro lado Lá quando eu chego na casa da irmã Pra mim é um sucesso Parece que entrei no céu Tem que vir todo dia, irmão Porque a gente ama você Obrigado É, ele é Nós somos uma família de doze irmãos Ele é o terceiro filho É Você é o terceiro, né Antônio? O terceiro E eu sou a nona Então a gente tem uma diferença de idade aí um pouco grande Mas ele sempre, desde pequenininha, foi meu irmão preferido Foi Nós somos em seis homens e seis mulheres É Dos homens ele é o mais querido que eu tenho É Nós somos um time de futebol doze É É E você me ama também, irmão? Eu mais demais Quanto Tá no peito aqui, de coração mesmo E a gente faz dança que passa A gente canta A gente conta história, né Antônio? É, conta história Se vocês verem aí nos outros vídeos do canal Vocês vão conhecer mais um pouquinho Dessa figura Dessa pessoa linda que é o Antônio Muito obrigado E temos aí pisando fundo e com todo o pique mesmo Um pouco ficando mais velho Mas isso aí não tem importância Quanto mais velho, mais lindo É igual vinho Aí Não é? É, fica mais bom Ele tá acendendo o fogão aqui Porque A Carla tá fazendo um bolo Ela tá vendo a receita, corpo? Aqui estou Ela tá vendo uma receita Ah, é Olha lá Eu falei para ela Faz um quiche de arroz para a Duda Tem no meu canal, olha lá Esse aqui tem um ano Que a gente fez, ó Que o John e a Duda estavam aqui E agora ela quer comer de novo Então Enquanto eu fico aí com a Duda fazendo os Dando os últimos As últimas despedidas A Carla vai fazer o quiche para nós É isso aí É, é isso aí, gente A gente assa tudo aqui A Carla fez um monte Mas ficou tão maravilhoso Tão maravilhoso Que, ó A gente comeu quase tudo E eu quero fazer lanchinha para ela levar Então ela quer outro de chocolate Eu também Então a Carla vai fazer para nós Belezinha, gente E eu vou lá ajudar ela a arrumar as coisas E o Antônio fica ajudando a Carla aqui Né, Antônio? Ah, e tu dando uma mão aqui Isso, acendo Nós vamos usar, Antônio, o forno Então o fogo tem que estar mais para o fundo Tá Enquanto a gente está acendendo Na hora que formou a brasa Aí a gente empurra Tá bom, então Quarta-feira de um dia qualquer Da semana, do mês, do ano Da nossa vida O último dia da Duda É pouquinho Ela está indo embora Chegou a hora, gente É Então a gente vai aproveitar O nosso último dia Porque a gente tem esperança Que haverá outros Mas O destino Não pertence a nós Não nos garante, né? É Então a gente A gente vai viver intensamente Esse último momento Como se fosse o último Da nossa vida Do nosso encontro Você me ama, corpo? Gente, quando eu pergunto Se me ama Se me ama Não é porque Ai, que linda essa imagem Com você aqui Não, você falou Se me ama Meu coração Tá tipo assim Não sei se é de ódio Ou de amor Quando eu pergunto Se me ama Na verdade É porque eu sei Porque se eu soubesse Que a resposta seria não Eu nem ia perguntar E não é porque eu necessito Que fale que me ama também É pra lembrar as pessoas Sempre Do amor De falar, sabe? Que ama De demonstrar Não só Em gestos Não, em gestos É muito melhor Se demonstrar em gestos Mas Também A gente tem que aprender A falar que ama Sabe? Falar Quando você pergunta Pra pessoa Você me ama Você tá despertando Esse amor Dela De dentro dela Então é uma forma De despertar o amor Porque que você me ama Eu sei Como não, né? Eu te amo também Eu te amo E assim Corpo, acho que o que você Tá falando É sobre dizer o óbvio Sabe? Às vezes a gente A gente ama muito A nossa mãe Não sei quem Mas a gente esquece Que o óbvio Também precisa ser dito Porque às vezes Um eu te amo De uma pessoa É o que ela tá precisando Um dia dela Exatamente Então quando vocês Encontrar com alguém Que vocês amam Pergunte Pergunte Fulano Você me ama? Primeiro é um choque Por que que tá perguntando? E depois ele vai falar Sim, eu te amo E imediatamente Você responde Eu também te amo Então são coisinhas Tão detalhes Tão pequenos Que fazem muita diferença Então é por isso Não é porque Eu tenho necessidade Porque eu me amo O suficiente Nada falta pra mim Mas despertar isso Nas pessoas Que coisa maravilhosa Despertar o amor Nas pessoas É E vamos balangar Pela última vez Hoje A Duda toda Cuiabana Calorenta E eu ainda tô com frio Gente, na minha terra Faz tanto calor O pessoal tá falando Que lá tá quente E eu vou sair Desse frescor Desse friozinho gostoso Desse friozinho gostoso Eu ainda tô com friozinho Então eu tô mais agasalhado Do que ela Corpo, nós vamos juntos Agora Ai, cadê ela? Falei que nós vamos juntos Ela já foi embora Ah, nós vamos juntos Nós vamos balançar juntas De várias formas Pai daqui que eu vou de pé Vou começar de pé Atrás de você Meu, sério É Vocês tem que segurar aqui Com o seu pé Vivo Não, posso ficar? Não, mas é pra ser Ele fora desse esporte E não soltar Vire, você tem que segurar Porque se você soltar Antes eu posso cair? Porra Eu não quero Vai, vai, vai Aê Filha da puta Acho que a gente não dá tempo Pra pensar, não Acho que as coisas acontecem Doce, não Láfilo Não faz tempo de ter medo Não Não dá tempo de ter medo Meu Deus As várias maneiras Desenvolou o sábio Levanta os pés Levanta os pés E relaxa Relaxa Boa, né? Não preciso descer Ui, ui, ui Não preciso descer Não, mas eu não caí Eu me segurei Vai de novo Agora você vem aqui Só de aqui Não, aqui Agora é de outro jeito Você vai sentar no meu colo Não tem coragem Vem Vem, eu vou eu Segura aí Segura aí Eu não tô ofendendo Não é bom? Vem cá Ai, que delicinha Balançar também é pedagógico É da lógico É da lógico É da lógico Vem? Não tem mais Deixante Ai, que legal Ai, que legal A lógico Música Ai, que delícia, Cláudia! Essa vez não vai ficar assim? Não, não vai ter! Está cada vez melhor! Roupinha, se eu consigo, você consegue, Duda? Vai, mulher! Isso, encaixa um pé e sobe! Aí! Qual que falou que não consegue? Está louca? Olha aí! Lógico que consegue! Consegue viajar sozinha? Olha aí! Não é? Olha aí! Isso! Respira! Respira! Está tudo bem! Respira que está tudo bem! Vou segurar só aqui! Quinta uma. Caralho! Olha aí, Mola! Que tal? Não, não! Não! Seu bom! Seu bom! Seu bom! Seu bom! Alarmada por semana a semana! Tchau, tchau. Vai sentir? Já senti Toda vez que você sentir saudade, lembra dela Eu lembro, eu lembro Deu sentada nela Deu olhando o cristal nela É lindo Gente, eu tô preparando aqui o lanchinho da Duda Porque quanto mais coisinha ela levar pra comer Menos dinheiro ela vai precisar gastar Pra Comer, né, no caminho Ela gosta muito de abacate Os gritos dela no santuário Ela tá tomando o último banho no santuário Ela gosta muito de abacate Então eu fiz um creminho com abacate Ela come muito desse ovo caipira Ela gosta muito desse ovo Então eu coloquei Fiz dois ovos E vou fazer esse lanchinho aqui pra ela comer Esse é o que ela vai comer Mais depressa Tipo hoje no jantar Então ela vai comer esse lanchinho E ela vai levar também bolo Quiche de arroz Que ela queria E vai levar também Frutinhas Água Tudo que ela necessita Para que ela tenha uma viagem confortável E feliz Amém Amém Ai gente Que lindo esse quiche de arroz Eu vou deixar aqui no vídeo A descrição Do outro vídeo Que eu fiz ano passado Com ela Que a gente comeu Quiche de arroz Ela e o John E ela queria de novo E é um vídeo Rapidinho Dois minutinhos só E eu vou deixar a descrição Pra vocês aprenderem a fazer esse quiche Que é sensacional E a gente faz com sobras Do que tem na geladeira E sobras de arroz A Carla ontem fez bastante arroz no almoço Não é corpo? Sim E aí parece que ela estava adivinhando Estava adivinhando Aí já sobrou E a gente fez Está quentinho Acabou de sair Vou deixar aqui pra ela Pra esfriar enquanto ela toma banho Pra ela comer Olha que lindo que fica gente E o cheiro E o cheiro que está esse daqui A gente recheou com Tinha suflê de chuchu Tinha que bebe Que é carne de soja com abóbora Tinha repolho Tinha quemaico Ah e tinha um purezinho de batata Com berinjela Exato Então a gente colocou E está sensacional Gente o cheiro disso aqui Está maravilhoso Quer almoçar também Antônio? Não Não? Não Depois a gente coloca um bocadinho Eu comeu pão com ovo Com meu monte de coisa Porque é sargadinho Não Não vou deixar esfriando aqui pra você Porque está muito quente E agora a gente vai tirar o bolo Pra pôr o bolo pra ela também Que ela queria Olha quem fez o bolo Foi a Carla Olha que coisa Olha que maciez Desse bolo Gente Sente E ela ama bolo de chocolate Então como a gente fez um ontem pra ela levar E a gente comeu tudo Porque ficou maravilhoso Então a gente está fazendo o outro Porque ela não pode sem o bolinho que ela quer Ela fez cobertura Ela fez cobertura Do que que é cobertura? Tipo um brigadeiro? Tipo um brigadeiro Gente Olha a forma E forma de coração Ai gente do céu Tem o almoço Que é um prato único Completo Porque tem tudo E sobremesa Bom apetite aí Pra quem está comendo alguma coisa Agora na boa Pronto O sacolinho da Duda Ela tem dois lanches Bolachinha Chocolatinho Que eu ganhei Vou dar pra levar Porque ela é criança Ela gosta E tem bolo também Então são É isso daí E um bom Um galinho de bolo Pra que Todos os Os anjos da guarda Protejam ela Durante a caminhada É isso gente Ai que bonitinho Sacolinha da alimentação Da Duda Duda comendo o bolo Gemendo Tá incrível Tá incrível E tá lindo Você viu a forma Que ela fez de coração Igual você fez pra mim O lance que é aquele assim Tudo que você dá Com amor Você recebe de volta Você fez um bolo pra mim De coraçãozinho Maravilhoso E agora tá recebendo Outra aí Delicioso Maravilhoso A lei do universo Não falha Gente Ela tá comendo A ponta do coração Agora eu vou Olha o quiche Gente Será que tava bom Olha o que sobrou Eu achei que ia sobrar Pra não almoçar Amanhã Já era Ai que bom Nosso último abraço É Não tá sendo o último Que eu vou levar Lá na rodoviária Ainda É Mas é aqui Sem chorar Sem chorar Não vou chorar Corpo Corpo Minha eterna gratidão Por tudo que você fez De outro lado Te amo Te amo Te amo também Corpinho Que grande espírito Te acompanhe E que seja breve O seu retorno Te amo Fique com o grande espírito Vai com ele Continua iluminando as pessoas Linda Linda Mana Do meu coração Vá em paz Eu vou Sem chorar Tchau Antônio Não Obrigado Agradecido Irmão Beijo Beijo Ai meu Deus do céu Tchau Corpo Tchau 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 Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Tchau.